Roberto Dinamite completa 66 anos, foi um dos maiores atacantes de sua geração, o maior goleador e acho que o maior ídolo de toda a história do Vasco. Olha que o Vasco teve muitos grandes jogadores, muitos ídolos, entre eles inúmeros atacantes, vários goleadores, desde Ademir nos anos 40 e 50, até Romário passando pelo próprio Roberto e vários outros artilheiros que marcaram época no Vasco, Vavá, por exemplo, vestiu a camisa do time de São Januário. E Roberto marcou mais de 700 gols, foi o maior artilheiro do clube, um jogador que tem uma grande responsabilidade, inclusive, do aumento da rivalidade entre o Vasco e o Flamengo. Eu explico por quê. O Flamengo tinha uma grande rivalidade com o Botafogo e era freguês do Botafogo até os anos 70, 80, quando na Era Zico isso mudou. O Fla-Flu sempre teve uma grande mística e nos anos 80 ela voltou com toda a força quando o Fluminense ganhou o tricampeanato carioca e os dois primeiros títulos aconteceram em Fla-Flus vencidos pela equipe tricolor. O primeiro, 83, não foi exatamente uma vitória direta valendo o título, mas uma vitória que deixou o Fluminense muito perto da conquista e depois o bicampeanato 84, esse sim, conquistado no Fla-Flu. E o Vasco viu a sua rivalidade com o Flamengo se acentuar até antes desse momento, quando no final dos anos 70, metade dos anos 70, até o início dos anos 80, e o Flamengo começou ali a formar o seu grande time, o Vasco conseguia enfrentar o Flamengo, vencia o Flamengo, perdia o Flamengo e isso se devia ir muito ao Roberto. O Roberto estava no time campeão da Taça Guanabara de 76, quando o Flamengo perdeu o pênalti com o Zico Geraldo e o Vasco perdeu com o Abel, o Vasco acabou sendo campeão de forma espetacular, quando a Taça Guanabara valia muito. Foi o campeão carioca invicto vencendo os dois turnos e bateu o pênalti que sacramentou o título do Vasco Caindo contra o Flamengo no Maracanã em 77. Estava, na verdade, em 78, quando o Flamengo foi campeão, em 79 o Flamengo conseguiu ganhar campeonato, foi tricampeão, mas o Vasco foi campeão em 82 em cima do Flamengo, mudando meio time para a final naquele ano, sob o comando do Antônio Lopes, lá estava o Roberto, e em 81, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, e fez uma final com o Vasco, uma final histórica, em três jogos, o Vasco tinha vencido um turno, o Flamengo vencera dois e ainda tinha a melhor campanha, portanto o Vasco tinha que vencer três vezes o seu grande rival para ser campeão. Venceu dois, ambos com gols de Roberto, 2x0 no domingo, o Flamengo até muito abalado por conta da morte do Cláudio Coutinho, treinador que tinha vencido o título brasileiro de 80, daí começou toda aquela grande reviravolta no time rubro-negro, e no segundo jogo, naquela quarta-feira chuvosa, 1x0, ele faz o gol dos instantes finais, e o Vasco provoca o terceiro jogo, esse sim, vencido por 2x1 pelo Flamengo, o Flamengo foi campeão. Foram várias situações que o Vasco enfrentou o Flamengo com um time inferior, porque tinha o Roberto. Roberto entrou durante a Copa de 78 na equipe brasileira da seleção, e ajudou muito o Brasil a se classificar com aquele gol contra a Áustria, por exemplo, e em 82 só foi convocado porque o Careca se machucou e o Reinaldo havia se machucado antes. Jogava Serginho, que era um grande atacante, sem dúvida até hoje o maior colhador da história de São Paulo, mas Roberto era bem melhor. E mostrou isso até no final da sua carreira, quando jogando com o Romário, passou a trabalhar até como meia, mais cerebral, fazendo passes, lançamentos, não tinha mais aquela mesma presença diária, e toda aquela explosão em velocidade ficava com baixinho. O Roberto já veterano montou ali, participou de uma grande dupla durante o período ao lado do Romário que surgia para o futebol. Roberto marcou a época, Roberto foi um grande ídolo, Roberto foi um excepcional jogador, que me parece que hoje não é tão valorizado como deveria. Acho até que ele deveria ter jogado a Copa de 82, e não o Serginho, acho que ele tinha mais recursos técnicos para combinar melhor com o estilo do Zico, que ele conhecia tão bem, como adversário, jogando algumas vezes pela seleção brasileira, e com Sócrates, Sereus e Falcão, Roberto era mais inteligente, era um jogador que participava melhor das jogadas ofensivas, além de ser um grande finalizador. Roberto faz 66 anos. Sua última imagem, aquela que fica muito viva na memória de todos, é de um presidente do Vasco da Gama que não foi um bom presidente. Depois de sua passagem, a dívida aumentou, voltou ao poder Olímpico Miranda, e o Vasco até hoje patina sem sair do lugar. A sua ida para a presidência marcou o momento importante do Vasco, que foi justamente quando ele, Roberto, conseguiu, ao redor de toda a sua história no clube, ele conseguiu unir muitos vascaínos, foi quando o Olímpico deixou o poder momentaneamente, mas ele não conseguiu fazer uma boa gestão. Então, não vamos esquecer isso, não vamos esquecer os erros fora do campo, mas hoje, no aniversário do Roberto, vamos lembrar do grande artilheiro que foi Roberto de Dinamite, o maior goleador da história do Vasco, jogador histórico, e que deve ser reverenciado e até mais respeitado pela sua história como o grande artilheiro e grande ídolo que foi e é, certamente, de todos os vascaínos. O homem que fazia o Vasco rivalizar com o maior Flamengo da história, mesmo com o time inferior. Roberto Dinamite. Saudações.